Circula em um grupo de WhatsApp um folder com um convite para uma manifestação pacífica em prol dos reparos das cabeceiras da ponte que delimita os municípios de Dona Ema e Presidente Getúlio. De acordo com informações disponíveis no próprio folder, o motivo do protesto é por causa da demora por parte das autoridades competentes em realizar tal reparo. Ainda segundo informações de um dos possíveis organizadores do manifesto, a orientação é que condutores evitem trafegar pela via, já que a mesma estará interditada. Por volta das 9 horas da manhã, o protesto pacífico de populares formados por munícipes, empresários, comerciantes e agricultores dos municípios de Dona Ema, Vitor Marçum e Vitor Meireles, promete interromper o trânsito na ESC 340 na altura da ponte que delimita os municípios de Dona Ema e Presidente Getúlio na manhã desta quinta-feira, 21 de janeiro. Então é importante lembrar que o condutor que não quer ter o transtorno de ficar parado em meio ao protesto deve evitar o tráfego por este ponto da ESC no horário entre 9 e 11 da manhã, que é aproximadamente o tempo de duração de interdição da via, de acordo com informações divulgadas no folder. Márcio Neto Rodrigues, para a Rede Web TV, a sua TV online.